Quando o abraço se torna um perigo entre nós Se afastar até dos pais, vira um cuidado e o tempo vai Ajustando os passos, bem no tempo que o mundo parou Pra enfrentar a guerra, onde todos se tornam iguais E bem nessa hora, surgem os heróis pra defender Com a própria vida, grandes e pequenos posso ler No rosto de cada um, gestos que não cabem nos jornais Alguns trocam de lugar, com quem já pode respirar em paz Seus campos e guerras são hospitais E quando a ciência não pode ir mais Seus braços se arriscam, seus olhos não piscam A fé traz de volta sinais Deus abençoe nossos heróis Que transpiram, inspiram Depois da guerra Muitos milhares de abraços Esperam por vocês Por vocês Por vocês Vocês Que arriscam suas vidas Pra salvar vidas Vocês Mesmo com seus gigantes internos Não deixam de lutar pela nossa saúde Vocês Que tem tudo a ver com a letra da nossa canção Gigante pela própria natureza Guerreiros que não focham a luta Você farmacêutico Você da limpeza Você que carrega a maca Você que dirige a ambulância Você recepcionista Você enfermeiro Você médico Deus abençoe Seus campos e guerras são hospitais E quando a ciência não pode ir mais Seus braços se arriscam Seus olhos não piscam E a fé traz de volta os sinais Deus abençoe Oh Deus abençoe Nossos heróis Nossos heróis Que transpiram E inspiram Depois da guerra Muitos milhares de abraços Esperam por vocês Quem cuida com carinho De outra pessoa Se importa com alguém Que nem conheceria Quem abre o coração e ama de verdade Se doa simplesmente por humanidade Se coloca no lugar do outro Sente empatia Você que vai à luta E segue sempre em frente Enfrenta os desafios Que o destino traz A vida é preciosa Todo mundo sente Afeto e compaixão A gente sempre entende O máximo respeito A você que faz Laços de ternura E aliança Hão de ser A diferença O impossível Pode acontecer Só o amor é capaz De dar a vida E encontrar uma saída Pra esperança Vir de novo a cada novo amanhecer Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Segue sempre em frente Enfrenta os desafios que o destino traz A vida é preciosa, todo mundo sente Afeto e compaixão a gente sempre entende Máximo respeito a você que faz Laços de ternura e aliança Onde será a diferença? O impossível pode acontecer Só amor é capaz de dar a vida E encontrar uma saída Pra esperança de de novo a cada novo amanhecer Laços de ternura e aliança Onde será a diferença? O impossível pode acontecer Só amor é capaz de dar a vida E encontrar uma saída pra esperança Vir de novo a cada novo amanhecer 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 Quem cuida com carinho de outra pessoa Se importa com alguém que nem conheceria Quem abre o coração e ama de verdade Se doa simplesmente por humanidade Se coloca no lugar do outro Sente Sente empatia Você que vai à luta e segue sempre em frente Enfrenta os desafios que o destino traz A vida é preciosa A vida é preciosa Todo mundo sente Apeto e compaixão a gente sempre entende O máximo respeito a você que faz Laços de ternura e aliança O máximo respeito a você que faz A vida é preciosa O impossível pode acontecer Só amor é capaz de dar a vida E encontrar uma saída pra esperança Vir de novo a cada novo amanhecer Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Eu sei que vai à luta e segue sempre em frente E sempre em frente Enfrenta os desafios que o destino traz A vida é preciosa, todo mundo sente Afeto e compaixão a gente sempre entende Máximo respeito a você que faz